Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Vamos falar da Revolução Luciferiana? Abertura Pessoal, antes de começar esse vídeo a falar desse livro, eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou recebendo absolutamente nada para falar desse livro. O autor mandou um e-mail para mim, mandou o livro e falou assim, dá para você falar do livro para mim? Falo, não tenho o menor problema. Esse livro eu já li há uns tempos atrás e como eu leio muito livro, não dá tempo de lembrar das coisas de cada livro que eu leio. Só lembro algumas partes, eu tive que reler o livro e esse livro está na segunda edição. Eu não sei se o autor fez alguma modificação da segunda para a primeira edição ou se ele manteve a mesma coisa da primeira edição. Aí eu digo para vocês, querem saber, comprei um livro. Vocês sabem que quando eu fazia as minhas indicações de livros, eu indico bastante esse autor, porque dos autores brasileiros, o Adriano Camargo Monteiro, ele é nessa área o melhor autor que eu considero. Por quê? Porque o Adriano tem uma linguagem simples, ele não fica fazendo firula, ele vai direto ao ponto, transmite a mensagem dele sem maior problema. Ele é muito... Para um autor brasileiro, que normalmente brasileiro gosta de fazer firula, dizer que recebeu a comunicação do além e que escreveu o livro, o Adriano é bastante honesto nesse ponto. Pelo menos os livros que eu li do Adriano. Ele tem algumas coisas que eu posso dizer que não são legais? Tem. Por exemplo, eu gosto muito de ver livros com bibliografia. O livro do Adriano não tem bibliografia, mas no decorrer do livro ele vai citando fontes. Então, que de certa forma até compensa a falta de bibliografia. Eu sempre falo para vocês que livro sem bibliografia, para mim, traz aquela coisa de achismo. Mas como o Adriano também não tem intenção de fazer um livro acadêmico, é um livro de explicação para leigos, eu acho que foi um livro bastante interessante. E no final do livro ele tem algumas sugestões de rituais bem bacanas, para as pessoas que entendem e sabem realmente o que é o luciferianismo. No livro Revolução Luciferiana, o Adriano explica de uma forma bem interessante, talvez de uma forma até que eu gostaria de explicar, e nunca achei essa forma de explicar, porque ele fala do luciferianismo de formas bem interessantes. Ele, por exemplo, ele fala de todas as teorias do luciferianismo. Inclusive, ele fala das teorias que Lúcifer era membro de uma civilização, que Lúcifer foi um dos exilados de Capela. Tem aquela teoria do próprio Lúcifer ser o diabo, do filho de Deus, do expulso, do chefe dos Elohim. Ele dá uma explicação de cada uma dessas teorias. Ele não se prende a uma teoria. Ele fala todas e estuda. O que eu mais gosto é isso, é você estudar a coisa sem ficar fazendo disso um evangelho. E o Adriano fez isso muito bem. E tem outros conceitos que ele fala. Por exemplo, o conceito de luciferianismo, que eu concordo, luciferianismo personifica a liberdade de pensamento. Ele não interpreta ao pé da letra a questão da queda. Inclusive, ele fala que o nome de Lúcifer aparece em algumas traduções da Bíblia, incluindo a do rei James. Ele fala da origem de Lúcifer na Bíblia hebraica. E ele fala que foi origem de Alexandria quem associou o nome Lúcifer à estrela da manhã. É, gente, a estrela d'Alva, o planeta Vênus. Por que que Lúcifer foi associado à estrela da manhã? O que tem de venusiano em Lúcifer? Ele dá uma explicação bastante interessante e simples, sem firula. Porque a pior coisa, quando você pega um livro, o cara começa a fazer firula, começa a querer evangelizar o que ele fala. Eu gostei muito desse aspecto. Ele fala de deuses com expressões luciferianas. Ele fala de Ista. Isso é interessante. Ele diz, pode-se dizer que Deus ou deuses, anjos, demônios, são feitos à imagem do homem. E não ao contrário. O homem é feito à imagem de Deus. Não, todos os deuses têm características humanas, têm características, defeitos e qualidades do ser humano. Então, na realidade, é ao contrário. O próprio Deus Iavé do Antigo Testamento na Bíblia, a gente vê que ele foi um Deus bastante humano, que aceitava sacrifício, que não gostava de ser contrariado. É muito, muito característica humana do Deus Iavé. E de outros deuses que a gente conhece por aí. Lúcifer, segundo aqui o Adriano, em todos os aspectos, está muito longe de ser algo diabólico. Infelizmente, essa associação de Lúcifer a algo diabólico, a algo satânico, no mau sentido, isso faz com que muitas pessoas que são dogmáticas, que são levadas por religiões, entendam o luciferianismo como uma coisa ruim. Conforme eu já falei com vocês no vídeo meu, Introdução à Magia, o Bem e o Mal, talvez o vídeo mais visto do meu canal, eu falo que bem e mal é relativo, né gente? E tem uma frase bastante interessante que diz o seguinte, para ser herege, antes o indivíduo precisa ser religioso. Eu, por exemplo, não sou herege com coisa nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho religião, então eu não tenho heresia a cometer. Só comete heresia quem é religioso. Tanto é que na Santa Inquisição, na Espanha, por exemplo, por que os judeus foram forçados a se converter ao catolicismo? Por quê? Como judeus, eles não poderiam ser punidos como hereges. Só como católicos, eles poderiam ser punidos como hereges, porque eles estavam praticando uma outra religião. e como eles eram católicos, aí sim eles eram hereges. Essa foi a grande pegada da Inquisição, do fato de obrigar todos os judeus a se converterem ao cristianismo e começar o entendimento dos cristãos novos. Mas isso é papo para outro vídeo, tá gente? E ele tem um dizer interessante no livro, que ele fala assim, subtraia o diabo da religião e ela desaparecerá. Ou seja, para que eu consiga ter uma religião, eu tenho que ter um inimigo. Para que eu consiga ter um Estado coeso, um país coeso, eu preciso ter um inimigo. Tanto é que os Estados Unidos, voltem-me, eles têm um inimigo. Antes eram os comunistas, depois foram os traficantes de drogas, agora os muçulmanos. Sempre existe um inimigo para quê? Para aglutinar as forças, para poder unir em torno de um ideal. Toda religião é assim. Ela cria um inimigo para poder aglutinar os fiéis em torno de si, se unir para ir contra este inimigo. Se você subtrair qualquer inimigo de qualquer coisa, de qualquer grupo, ele simplesmente vai desaparecer, porque esse grupo não tem o que combater. Então, o inimigo em comum é muito útil, muito útil para aquelas pessoas que gostam de utilizar a religião como um instrumento de poder. Então, ele não colocou uma bibliografia, mas ele citou algumas fontes. Por exemplo, ele citou o Grimório um Véron, ele citou o Corvo Negro, ele citou o Livro das Conjurações de Honório. Então, ele pesquisou para isso, é lógico. É que, academicamente, como eu sou um cara meio acadêmico, eu acho que bibliografia é importante, mas eu acho que no livro ele deu bastante fontes. Por exemplo, ele fala do Grimório, fala no livro de Almadel, fala até mesmo de Abramelim, fala da Associação de Vênus a Lúcifer. É importante que esse livro seja lido na sua totalidade. É claro, eu não estou aqui no vídeo para ficar falando do livro inteiro. Só estou fazendo uma pequena resenha e dando uma opinião minha pessoal. Entendam que é uma opinião pessoal do vídeo. Ele tem uma frase bastante interessante, que ele fala assim, sem Lúcifer, o homem seria pouco ou nada mais que um mero animal selvagem. Sem sua luz luciférica, para guiá-lo em seu caminho evolutivo, em meio às dificuldades brutais do mundo material. Olha que bacana isso. Infelizmente, no Brasil, é o que eu falo para vocês, há uma falta grande de literatura nesse sentido, uma literatura mais esclarecedora, porque não interessa a nenhum líder religioso você abrir a cabeça do povo, porque eles não vão poder controlar esse povo depois. Mas antes de alguém falar qualquer bobagem na internet, leiam, leiam bastante. Então, esse livro, Revolução Luciferiana, já está na sua segunda edição do Adriano Camargo Monteiro. Eu acabei de ler esse livro nesse momento. Achei o livro muito bom, principalmente para aqueles que estão iniciando no ocultismo, que querem conhecer o ocultismo. Eu recomendo esse livro. Se vocês olharem nos meus vídeos anteriores de recomendação de livros, esse livro consta lá, também como recomendado. Mais uma vez, não estou ganhando absolutamente nada do autor, não estou fazendo a propaganda do livro, estou fazendo uma resenha e dando a minha opinião pessoal, que vocês já vão saber em vídeos anteriores, que ela não mudou, ela continua sempre, sempre a mesma. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam aí do joinha. Futuramente, eu vou falar de um outro livro que eu estou lendo, chamado O Mestre Maçom, do nosso querido Chico Trolha, que é um autor que deu esse apelido. É claro que ele não se chama Chico Trolha, ele se chama Francisco de Assis Carvalho, mas é um livro bastante interessante, que tira também alguns mistérios aí da nossa querida arte real. Ok, gente? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, vida longa e próspera, Ailton Alt. O Mestre Maçom 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 Obrigado.